E aí pessoal, beleza? Bem-vindo com o meu vídeo e dessa nós estamos aqui novamente com o Prédio Suboide e vocês estão percebendo ali a ausência da webcam, eu sinto muito, tá muito, muito quente mesmo eu tive que ligar o ventilador aqui, colocar gelo nas janelas e jazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz já começamos aqui a proteger ela né e como eu falei isso é da hora demais cara legal pra caramba esse carro parece que tá com a luz acesa impressão minha será tá com a luz acesa mesmo deixa apagar aqui para não gastar a bateria né a bateria não dura para sempre deixa puxar para a esquerda eu tô achando engraçado a gravacinha webcam tá me sentindo um pouco mais perdido a gente se costuma é engraçado isso nós temos aqui poucas coisas e eu acho que seria bem interessante nós conseguirmos um martelo acho que seria bem interessante vamos cara eu achei fantástico esse carro aqui viu mesmo ele estando sem sem farol porque a gente vai no zumbi assim já vindo aqui é vamos ver vamos ver se eu bem me lembre se eu bem me lembre deixa eu vim para cá eu vou na verdade não na verdade não tô confuso tô confuso calma aí o realmente se eu pegar e ir para cá se eu pegar e reto para cá eu sei que eu vou chegar numa fazenda vamos lá nessa fazenda que é talvez eu consiga um martelo ou algo do gente tem um cara morto aí no chão mano tem zumbis aqui vamos ver não posso tá muito longe é que isso aqui essa fazenda que eu tô procurando pode até um carro muito zumbi caraca tem muitos zumbi aqui deixa eu dar uma ré geral aqui pra ver se eu consegui eliminar algum consegui 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 foi também mais um aqui ele não caiu eliminou esses daqui também mas eles são bastantes já complicado acho que a gente vai ser obrigado a a levar eles para outro lugar ou coisa do gênero não sei tô meio perdido ai eu tive uma ideia vou ver se vai funcionar vou ver talvez aqui dê muito ruim ou não vamos ver eu vim até aqui tá longe já e vou buzinar buzinando 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 buzinei buzinei um monte olha o caraca muitos zumbis vindo beleza vem só um pouquinho essa frente eu acho que aqueles zumbis eles vão ir lá pra onde eu buzinei tem um vindo ali vou deixar o carro aqui pra não me aproximar muito do barulho ó limpou já cara limpou toma 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 não vai não vai encher o saco não cara nossa que zumbi feio tem uns zumbis lá também vamos ver a porta aberta tá trancada veja a janela aqui abre a janela trancada também essa daqui tá aberta vamos ver tá aberta legal vamos pular aqui tem almofada temos caneta azul aqui outro quarto lençol cdplay a gente precisava de lençol você lembra a janela pra porta e pra janela lá de cima tem um depósito aqui martelo a gente precisa de martelo ok cozinha vamos ver vamos ver faca pode vir esse aqui também pode vir jar lid esse aqui legal 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 geladeira vai ter melangarcia vamos comer já eu estou cansado puxa vou ter que dormir tá comendo a melancia inteira esse fresco esse fresco não esse aqui já vou levar tá quase acabando esse aviso da melancia inteira mas nem tô cansado alguma coisa que me desse energia seria bom também tipo um café a gente vai ter que ir cansado mesmo beleza esse veículo aqui que tá aberto mas a chave vamos ver se a chave tá na ignição opa switch não não tá na ignição tem dois zumbis aqui cara esse zumbi tá com a mão toda vermelha que horror falece 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 eita caramba sai fora sai fora mano toma fica no chão minhas bandagens estão sujas acho que eu vou acabar trocando elas cara tinha munição eu vou levar remove as bandagens aí e coloca outras eu tô arranhado tô sangrando ok eles acabaram destruindo aqui os senéricos vamos ver o que tem aqui opa um livro legal vamos ler o livro de receita o livro de receita é sempre muito bom auxiliar tem umas tábuas ali e tal a gente vai precisar levar a tábua pra casa também vou aproveitar e vou pegar aqui é bem pesado e o personagem tá bem cansado até os zumbis eles realmente foram pra lá então o plano de ficar abusando deu certo eles correram tudo pra lá isso é ótimo vamos passar esses itens que a gente coletou pra cá vem pra dentro isso aqui eu vou jogar fora deixa eu aumentar a velocidade beleza acabou a gente aumenta a velocidade pra não demorar muito né o cara ficar trocando coisa ali e tal liga liga o veículo vamos prosseguir o importante é sobreviver aqui eu ainda sei voltar pra casa mas nós vamos ter que tomar um pouco de cuidado a partir de agora pra não se perder tem esse hangar esse é um hangar parece um hangar cara portão enorme ou é um hangar ou é um hangarzinho pequeno pra aviãozinho particular ultra leve sei lá ou é uma garagem bem grande opa show show eu adoro ler revistas que eu não li ainda faz sentido né acho que ninguém ia gostar de ver uma revista que já foi vista cara esse livro aqui vai demorar muito tô colocando aqui na verdade mais rápido de todas super velocidade tá na ultra velocidade mais rápido nossa é muito perigoso você ler assim no ambiente que pode vir um zumbi a qualquer momento mas olha aqui tá enchendo rápido a barra deu fome isso aqui é agricultura para iniciantes é legal você ler esses livros assim olha olha isso lá normal como é diferente caraca muito diferente fechou foi tá de noite impressão meia sai fora sai fora sai fora não quero mais vocês vou vir aqui vou comer aquele queijo que eu guardei um queijo aqui atrás come o queijo aí brother caraca não deu pra alimentar tudo tudo mas o queijito é da hora pá carro não vacila caraca o carro não tá ligando cara o que aconteceu com o veículo isso não é normal ligou ligou as músicas do projeto zumboy eu acho bem daoras umas músicas bem abstratas beleza desliga o veículo aí essas boxes aqui são legais viu às vezes você encontra umas coisas umas paradas daora nessas boxes aqui essas caixas de papelão meio bloqueado abre a janela aí nossa deu boa na primeira revista pega a revista revista assim ela diminui stress diminui tédio é muito bom aqui tá limpo já nossa quase totalmente limpo só tem um frango aqui dá pra entender luz dá uma coisa boa também de levar é quando você encontra assim uma jaquetona tem uma jaqueta zonas de couro assim elas são bem legais dá pra levá-las também banheiro cara eu acho da hora demais esses banheiros tudo com banheira tira essa cortina aqui que eu vou pegar um ela vai se transformar em lençol daí a gente aprende de lençol né tira a cortina aí uma forma alternativa de se conseguir lençol é assim tirando as cortinas também desmontando as camas tem eita caramba o zumbi sai fora velho vai assustar outra pô tá bem de noite seria excelente a gente ir pra casa dormir agora deixa eu passar a revista pra cá passar o lençol pra cá também eu acho que eu vou ir pra casa dormir dá um vrum vrumzada aí vira pra esquerda e dá ali aqui eu consigo ir tranquilo tá eu vou tentar encontrar a casa por aqui eu ando tanto pra cá e vira esquerda se não me engano é isso aquele cadáver que a gente viu antes acho que é ele e a nossa casa é nossa perfeito 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 super certo super certo ah que legal eu gosto quando as coisas assim dão exatamente como eu esperava eu precisava de martelo e pregos cara não tenho prego é isso sério af será que eu consigo pendurar o lençol só só com o lençol mesmo vou tentar eu acho que eu preciso de prego mas vamos ver e pendurar o lençol deu certo só joguei ali e fecha o lençol aqui tem o lençol ela tem o lençol ela tem o lençol vamos trancar essa porta locked door porta trancada agora ninguém abre aqui no banheiro também vamos lá pendura o lençolzão ali pode fechar o lençol fecha a porta fecha a porta aqui tá safe já que tá safe vamos deixar guardar o lençol e vamos dar aquele ronco agora vamos tirar um ronco aqui dorme tranquilo pode dormir tranquilo espero que ele não acorde muito tarde acordou com fome galera eu acho que a gente vai ir pra delegacia de polícia agora deixa eu aproveitar aqui e remover a bandagem e colocar oito já estou curado que legal que legal cara acho que a gente vai pra delegacia agora mas vamos ir fazendo assim no próximo episódio vem comigo tchau